Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Feita a chamada número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de números... Solicito, perdão. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armazão dos Búzios, pauta para a sessão extraordinária do dia 10 de dezembro de 2015, tendo início às 13 horas e 36 minutos. Expediente. Nada consta. Ordem do dia. Votação do projeto de lei de número 104 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal. Ementa dispõe sobre instituir o programa de regularização fiscal do município de Armazão dos Búzios e da outras providências. Gabinete da presidência, 10 de dezembro de 2015. Leandro Pereira dos Santos. Presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos parecerem. Obrigado. 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 Parecer da comissão de constituição, justiça e redação na apreciação do projeto de lei de número 104 de 2015. Trata-se de projeto de lei de número 104 de 2015, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre instituir o programa de regularização fiscal no município de Armazão dos Búzios e da outras providências, não tendo nada a opor à sua aprovação, pois está se tratando de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, no que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto, ora apresentado, levando em consideração que haverá uma minuciosa análise de mérito pela comissão competente. É o relatório. Sala das comissões, 11 de novembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão, antes o exposto à comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 104 de 2015 do senhor prefeito, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das comissões, 11 de novembro de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, presidente e relator. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gilminis da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da comissão de finanças e orçamento ao mesmo projeto de lei de número 104 de 2015, relatório, data-se de projeto de lei que tem por escopo criar o programa de regularização fiscal ou do município de Armação dos Búzios. O programa avisa a regularização de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa ou não, que sejam objeto de processos de execução fiscal ou não. A proposta visa conceder anistia de multa e juros de forma escalonada, de acordo com a forma de pagamento. Foi encaminhado posteriormente, por ofício do prefeito, um informe da Secretaria Municipal de Fazenda, com a estimativa de impacto orçamentário financeiro e demonstrativo de que a proposição atende ao anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Notas do relator. O projeto prevê a anistia a ser concedida limitadamente nos termos do artigo 180, inciso 2, a linha D, do Código Tributário Nacional. A mesma redação é repetida no artigo 540, inciso 2. Abre aspas. Artigo 540, a anistia pode ser concedida, 1, em caráter geral, 2, limitadamente, a, as infrações da legislação relativa a determinado tributo, b, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, c, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. A anistia limitada depende da prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão. Destarte, a simples demonstração pelo contribuinte de que preenche os requisitos legais importa no direito à concessão da anistia. Por esta razão, se faz necessário o exame de acordo com o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Abre aspas. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro, no exercício em que devo iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultado fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no CAPUT, por meio do aumento da receita, proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, cessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, que implique redução indiscriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Fecha aspas. A anistia é renúncia de receita e, para que seja considerada válida, depende de estar acompanhada do impacto orçamentário financeiro e de, pelo menos, uma das medidas elencadas nos incisos 1 e 2 do artigo 14. Conforme se depreende pelo ofício encaminhado pelo prefeito, no qual encaminha o impacto orçamentário financeiro, a anistia de multas e juros não trará qualquer reembaraço ao cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO, notadamente porque houve a previsão da renúncia na mesma lei e em valores muito superiores ao estimados com a implementação deste programa, tendo sido atendidos o caput e o inciso 1 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange ao programa, é um estímulo ao pagamento do débito principal, com o claro propósito de acelerar o recebimento dos créditos pelo município, em contraponto aos burocráticos procedimentos previstos na Lei nº 6.830, de 1990. Diante do exposto, opino pela aprovação do projeto em tela. É o relatório à armação dos buses, 9 de dezembro de 2015. Vereador Messias Carvalho da Silva, relator, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais que competem à presente comissão, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei nº 104, de 2015. Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2015. Vereadores, Lohan Gomes da Silveira, presidente. Vereador Messias Carvalho da Silva, membro e relator. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho, membro. Feita, senhor presidente, as leituras dos pareceres ao projeto de lei nº 104, de 2015. Em votação, projeto de lei nº 104, de 2015. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sendo assim, segue para a sanção. Nada mais tendo a tratar. Esta presença encerra a presente sessão, em nome de Deus, está encerrado. E que tenhamos uma semana abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está encerrado. Obrigado. E que tenhamos uma semana abençoada pelo nosso Senhor.